Oi Marmatinhas, vou falar pra vocês como pagar com o VR ou débito. Pra pagar no VR ou no débito, você tem dois jeitinhos. A primeira é pedir um adiantamento. Esse valor vai como crédito pra sua carteira e vai aparecer aqui. E é só pagar com a maquininha com o Marmoloco. Ou você pode recarregar na maquininha direto, passando o valor que você quiser deixando assim de crédito. E não deixe de ver os nossos vídeos explicando mais um pouquinho sobre o adiantamento. Se tiver mais dúvidas, só mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp. 11 9 90 25 0226. Ou só chamar no chat do nosso site.